Fala galera, vamos começar aqui uma livezinha surpresa, vocês estão me ouvindo galera? Vamos fazer uma live surpresa aqui, é uma live de se de fazer do nada cara, de uma arte aqui que vai ser uma caixa animada tá? Uma caixinha animada que vai ser do Neymar cara, uma caixinha de pergunta do Neymar animada né? E claro que você pode aplicar aí em outros tipos de artes tá? Eu só vou ensinar a técnica aqui, com a técnica você consegue usar em vários tipos de artes, beleza? Cara essa live tá começando assim do nada, eu nem sei se tá ao vivo, se não tiver ao vivo, deixa eu ver se eu tô ao vivo, ah eu tô ao vivo galera Vamos lá Cara, vamos começar já a fazer as coisas aqui, eu não vou esperar a galera chegar não, porque essa live vai ficar gravada, beleza? Vai ficar gravada Pra você tá assistindo aí Vou pegar minha tela do OBS aqui pra cá Galera, eu tô com um monitor top agora, pelo amor de Deus, graças a Deus consegui comprar um monitor muito bom aí Eu nunca tinha usado um monitor tão top, velho, que nem esse Nossa, minha vida inteira eu usei um monitor ruim pra trabalhar e agora eu tô com um monitor de 24 polegadas, 144 Hz Pra quem não sabe, é a taxa de atualização, cara, as coisas ficam tudo mais fluidas, assim Agora vamos criar a nossa caixa animada aqui né? Galera, o projeto que a gente vai fazer galera, vai ser de 1080x1920 Que é um projeto pros stories, que vai ser uma caixinha de perguntas, beleza? Então vamos aqui, 1080x1920 A resolução pode deixar aí 72, né? Porque não é pra impressão, é pra internet, então não tem problema Isso aqui a gente vai jogar pro after depois E aqui você deixa eu dejeitar aqui E criar Deixa eu ver se eu tenho as fotos do menino Ney separado aqui Pra gente fazer isso aqui Galera, os vídeos Faltou até apagado Ah, tá aqui galera As fotos estão aqui comigo Tá separadinho aqui Já tô com a base, tá galera, que eu fiz Claro que eu não vou fazer do nada, né? Eu gosto que é essa base aqui Não vou mostrar pra vocês agora já Vou colocar minha tela aqui pra vocês E só fazeram E vamos lá começar a nossa arte Primeiro o que a gente vai fazer? Deixa eu colocar minha arte de referência aqui do lado Vamos começar com o nosso background Saio com o nosso background Aula 1 aqui E Aqui, enquete Primeiro o que a gente vai fazer? Vamos pegar A logo do Neymar Ok Peguei a logo do Neymar O que eu vou fazer, galera? Vou jogar lá no meu projeto Joguei aqui E pra eu tirar esse fundo dessa logo Tá vendo que ela tá com Não tá com fundo transferente O que eu vou fazer? Eu vou pegar Cadê? Vamos achar aqui A borrachinha aqui, ó Com a tesoura Agora o que eu vou fazer? Eu vou inverter Deixar essa cor preta embaixo E é só passar aqui Que vai tirar A cor preta da logo Então eu vou selecionar Essa opção aqui de cima, ó E vou deixar a cor preta aqui Porque daí ele vai Pegar o preto E recortar o preto, né? A borracha vai tirar Só a cor preta Essa borracha é bom Só quando tipo É uma logo com duas cores Três cores Mas se for muita cor assim Não é bom, não Deixar fazer o corte normal Deixa eu ver o chat aqui Eu acho que não tem ninguém, né? Mas vamos continuar a live aí Depois o pessoal vai ver Isso daqui gravado Então vamos fazer certinho aqui Vamos ver aqui Deixa eu dar um control aí, galera Pra eu conseguir estar enxergando aqui Ver se não tem nada errado Vou colocar uma cor vermelha Aqui no fundo Só pra ver se a logo Tá totalmente apagada Eu acho que tá assim, galera Esse vermelho forte da bexiga Deixa eu até Cego Vamos deixar essa logo aqui Um marronzinho Um marronzinho Não cinza Deixa eu inverter isso aqui, ó Ctrl I pra deixar branco O fundo Vamos converter isso aqui Em objeto inteligente Essa logo, tá? Agora vamos solucionar Esta logo Nos cantos Colocar ela nos cantos Aqui Ctrl J E vou deixar ela aqui No canto de cima também E aqui eu vou diminuir ela Aqui embaixo Vou dar uma aumentadinha a mais Aqui, ó Perfeito O que que eu vou fazer agora? Com essas duas logo Eu vou dar um desfoque Deixa eu ver só se minha câmera Tá certinha aqui Tá certinha Deixa eu só desfocar as logo agora Desfoque Gaussiano Só Gaussiano Deixa eu pegar minha referência Pra ver o tanto desfoque Que eu dei Mais ou menos assim mesmo Aqui Deixar em 6.2 Isso aqui no olhômetro, né? O desfoque Você quer ver aí Qual o desfoque Aqui eu vou deixar mais desfocado, galera Porque parecia que a câmera Tá bem Sim, tá bom Aham Agora eu vou pegar A logo Ó, eu devia ter Só que eu consigo voltar aqui Porque como eu converti Em objeto inteligente Ele preserva, né? Então eu posso desfocar aqui Tirar o desfoque E usar ela de novo Porque eu vou usar ela aqui embaixo Né? Junto com a logo do PSG, né? Então vamos tirar o desfoque Gaussiano aqui E deixar ela Com a cor Ah, deixa eu pegar A paleta de cor do PSG, galera Vamos aqui, ó Paleta de cor do PSG Aqui Paleta de cor do PSG Agora vamos jogar Aqui no nosso Photoshop Peguei essa paleta de cor Que eu vou fazer agora Convertei isso aqui de novo Em objeto inteligente Eu vou asterizar Eu acho que tá alguma coisa fora Por isso que não tá Então eu vou dar outro recorte aqui, ó Vou selecionar bem aqui assim, ó E selecionar inverso E delete Agora eu acho que vai ficar Do tamanho certinho Perfeito Ficou do tamanho certinho Que eu queria agora Não ficou aquela seleção Sobrando ali Deixa eu olhar o chat aqui Que sumiu o chat Ah, tá aqui o chat Não tem ninguém na live Mas vamos lá Isso não vai abalar a gente Vermelho Agora vamos ver A logo do PSG Que tá aqui Já na minha pastinha Deixa eu deixar Minha referência aqui do lado, né? Perfeito Agora, galera A fonte que eu vou usar É a fonte nata Eu já vou deixar o texto aqui Pra gente proporcionar O Neymar certinho aqui, tá? Vai ser a nata Deixa eu só ver aqui Nata Acho que foi esse daqui Que eu usei Espaçamento Vamos ver Chave que tinha aqui Espaçamento Faça sua pergunta Deixa eu ver Essa paleta de cor do PSG Tá certo, né? É que esse monitor Tem as cores mais bonitas, né? Daí eu tô desacostumado Cara, outra vida, velho Monitor Bom Recomendo, galera Um upgrade insano aí Pra vocês fazerem Monitor Essas logo eu vou diminuir Que logo, galera? Não Logo grande é horrível Feio Logo grande é feio Tá? Não use logo grande Agora vamos pegar a foto Do nosso Neymar Aqui Deixa eu converter Essa paleta de cor em Objeto inteligente E deixar aqui em cima E vamos pegar a foto Do Neymar Júnior aqui Eu usei essas três fotos Ok, ok Isso daqui já tem recortada Que beleza, né? Aqui recorte Ninguém precisa ficar recortando, né? Uma terapia Mas eu não quero ir pra terapia Então Eu não sou louco Não mentira, galera A terapia não é paluco Não é Não sei o que é paluco Cospice Falando as coisas Nada a ver Vamos lá, galera É porque não tem ninguém na live Eu fico falando qualquer coisa Deixa eu ver aqui o chat É, não tem ninguém mesmo Vamos continuar aqui Vamos ver se a live Tá rodando aqui Deixa eu só Ver aqui, galera Ah, tá Tá certinho É, tá certinho Ó, recortei o Neymar Galera, o que eu fiz? Eu só removi o plano de fundo Automático aqui, galera Ó Deixa eu pegar outra foto Aqui que eu tenho, ó Ela tá com o PNG falso Isso que é foda Eu só vou aqui, ó Remover plano de fundo No Ações Rápidas Se não tiver aparecendo, galera Você vai vir aqui, ó Vamos ver Propriedades Ações Rápidas Vamos ver Peraí que o meu não aparece aqui, ó Pra ativar Visualizar Ações Rápidas Será que é o Extras? Não Mas, normalmente, vem ativo no Photoshop Porque eu instalei e já ficou aparecendo ali Não tem a opção aqui Vamos ver É Não é nenhum desses daqui, não É, mas é só ali, ó E remover plano de fundo E também tem como você Vim aqui, ó Cavarinha mágica Cavarinha mágica Você vai E ativa a máscara aqui, galera Se a máscara ficar assim Você só dá um CTRL I, né? Se ela ficar invertida, né? Você só dá um CTRL I Que ela vai ficar certinha Deixa eu pegar essa da máscara mesmo Converter em objeto inteligente E jogar lá pro meu projeto Ah, galera O importante é a gente salvar, né? Vamos salvar aqui Porque vai que Sei lá Acaba energia aqui Deu perco tudo Então Vamos aqui, ó Colocar Motion Ney Motion Ney Live 01 Motion Ney Live 01 Pronto E vamos deixar O Neymar aqui Ah, galera Você viu que a fitinha aqui Ficou bugada, né? Mas não tem problema Porque esse aqui O Neymar Vai ficar atrás, né? Ele nem vai aparecer Direito Vamos para os funcionais Aqui, certo, tá? Porque esse daqui Tem que ficar mais destaque E esse daqui É o Neymar Bravo E agora Vamos pegar A outra foto aqui Cadê? Essa aqui Do Neymar Coloca a cabeça branca Neymar Cabelo branco, né? Deixa eu só ver Como eu posicionei aqui Só para pegar A ideia mais ou menos Aqui E agora A gente O que a gente vai fazer, galera? A gente está com as três fotos Vamos organizar isso aqui, né? Colocamos as três fotos Aqui na pastinha Neymar Esse aqui, ó Logos desfocadas Vamos ver Essa aqui é a logo desfocada Essa é a logo desfocada Vamos selecionar as duas E agrupar E colocar Logo Desfocada Mas aqui É Essa logo Deixa eu ver se está Retinha Aqui Certo Agora vamos Agrupar essas duas logo, né? Cadê? A do PSG E a do Neymar Ah, não está em Objeto inteligente Deixar objeto inteligente, tá? E pronto Logos Baixo Depois talvez Eu vou até diminuir Mais essas logo Paleta de cor Vou deixar Para separar também Vai que eu preciso usar No neon lá Já estou dando spoiler E essas duas fotos, galera O que eu vou fazer? Eu vou tratar Essas duas não As três eu vou tratar Eu vou começar a casa de trás, tá? Então eu vou até Tirar a visualização das outras Aqui, ó Começar Por essa aqui, ó Eu vou aqui, ó Em filtro Filtro do camera Filtro do camera E vamos Ajustar Esse daqui Ó, vamos aqui Em claridade, ó Vamos puxar um pouco, ó Deixa eu dar zoom Esse aqui Depende por foto, tá, galera? Não tem um padrão Esse aqui, não Ó Eu gosto bastante De deixar com textura E aumentar a claridade também, ó E aqui, ó Em detalhe Eu aumento a nitidez E aqui eu faço Um ajuste também, ó Aumenta o contraste Diminui o realce Só que A cor não importa, galera Por quê? A gente vai deixar Essas imagens No fundo Em preto E branco Preto e branco As imagens do fundo Vai ficar Então A gente só vai mexer aqui, ó A claridade Deixar mais forte A textura também E pronto E vamos fazer isso Com a outra foto aqui A outra foto aqui de trás Vamos aqui, ó Aumentar a claridade As texturas Tirar a vibração E a cituração Aumentar aqui, ó A nitidez E perfeito Essa daqui Galera É muito importante Isso é uma foto Com a qualidade boa, tá? Porque o camera Não vai fazer milagre Se a foto estiver ruim Essa daqui tá com a qualidade Melhor que a outra Então Ela ficou, tipo Ó lá O suor mesmo Dá mais destaque, ó Fica uma foto Muito mais bonita Que nem essa última Que nem essa última aqui, ó Ela tá com a foto Com mais qualidade, né? Mesmo não sendo Tão com qualidade Porque foi tirada De um site externo Aí Foi Do próprio PSG, né? Essa daqui Eu não vou tirar a vibração E nem a cituração Então Essa daqui Eu posso tratar a cor dela Vamos aumentar a textura Claridade E A nitidez Vamos ver Aumentar mais um pouco Da nitidez Porque eu vou deixá-la Bem nítida, sabe? Bem texturizada Eu gosto, sabe? Disso Tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto pra caramba E A sombra, galera Vamos tirar um pouco aqui Aumentar os brancos E deixar os pretos Aqui em menos oito Perfeito Vibração Vamos ver O que dá pra fazer Aqui tá bom De vibração E perfeito Perfeito Essa foto dá pra dar Uma diminuída aqui, ó Colocar aqui no canto Pronto, galera O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar um pouco Da opacidade Desses de trás aqui, ó A opacidade Vou tirar um pouco Deixar os dois mesmo tanto? Deixa eu ver É porque as fotos são diferentes Não dá pra ficar igual tudo Tá certo aqui Agora essa daqui, ó Galera Você vê que o cabelo aqui, ó Ficou uns erros, né? Uns O recorte ficou mal feito aqui, ó Ficou pretinho aqui, ó Porque é do fundo Do background Então o que a gente vai fazer, galera? Ó A gente vai pegar o ctrl E clicar aqui na camada 6, ó Que é o Neymar E a gente vai aqui, ó Selecionar E Selecionar e mascarar O que a gente vai fazer agora? É pegar essa ferramenta aqui, ó Que vamos ver se vai mostrar o nome Não tá mostrando o nome, cara? Não tá mostrando o nome Mas essa ferramenta Ajuda a refinar O cabelo, né? Vamos lá Galera Deixa eu Eu vou deixar a live on No Instagram também Agora não chega ninguém Como que eu vou deixar esse celular parado, hein, galera? Vou pegar a live certinha aqui Deixa eu tirar minha câmera aqui Só pra ajeitar o celular aqui Eu acho que assim Mas assim dá pra colocar, galera, no cantinho aqui, ó, só pra chamar a galera pro YouTube. Ah, vou deixar minha cara mesmo aqui, ó. Eu tô de Nike, tô confortável. Vamos lá, galera. Ao vivo no YouTube. Vamos lá. Eu tô de Nike, tô confortável. E aí, Marques, beleza, mano? Galera, quem tiver entrando aí, tô ao vivo no YouTube, beleza? Ó o Marques aí, ó. Deixa eu assinar. Fala, lindo. São seus olhos. Galera, a gente tá fazendo uma caixinha de perguntas no Photoshop. Depois a gente vai animar ela no... No After Effects, beleza? Galera, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos focar aqui. O que a gente vai fazer? Pra refinar esse corte, né, que o cabelo ficou meio zoado, ó. Aqui no fundo ficou o preto, né, do fundo, do background. A gente vai pegar essa camada e com o Ctrl selecionado, a gente vai aqui, ó, selecionar e mascarar. Beleza? Aqui, ó, a gente vai nessa ferramenta aqui em cima, ó, que é pra refinar o cabelo. Essa ferramenta vai refinar o recorte aqui. Vamos selecionar essas partes aqui, ó. Ficou bugado, né? E a gente vai aqui embaixo, ó. Ó, saída para seleção. A gente vai deixar em máscara de camada. Aqui dela já vai mascarar, a gente não precisa mexer. Ó, ela ainda ficou com as partes aqui. A gente pega uma borracha aqui, ó. A gente pega a borracha e ajusta aqui o recorte. Deixa eu deixar minha câmera aqui do lado pra não atrapalhar quem tá aí na live. Não sabe que só faz verão. Então, vamos lá, galera. Primeira live aqui, eu não tô nervoso, isso aqui eu já tô acostumado, galera. Sou youtuber, né? Aqui, ó. Aqui pra mim tá certo já. Já tá a cor do cabelo ali, certinho o fundo. O que a gente vai fazer agora, galera? Na outra arte que eu fiz, eu não vou mostrar minha referência aqui pra vocês, né? Mas eu fiz uma arte referência pra dar início à live aqui, né? A gente vai colocar um degradê de branco pro transparente, que é pra não deixar esses recortes aqui, né? Pra disfarçar os recortes. Agora, camada nova aqui e vamos em ferramenta aqui, ó. Só o Marcos mesmo que entrou na live. Os de verdade eu sei quem são, né? Só o Marcos aqui mesmo. Agora, vamos deixar aqui embaixo, aqui, ó. Vamos deixar em cima do Neymar o desfoque aqui. Desfoque do branco, né? Que é o degradê. Vou fazer um degradê no cabelo dele também. Ó, do branco pro transparente. Então, vai ficar assim, ó. E vai disfarçar o corte. Dá pra gente aumentar esse Neymar aqui, ó. Que ele é o destaque, né? Vamos puxar mais ele aqui, ó. E essas imagens do fundo, galera, eu vou desfocar. Porque eu quero que o Neymar principal fica mais destacado. Ó, essa daqui eu vou deixar mais desfocada. E essa daqui eu vou deixar menos focada. Pra dar meio que uma noção de distância, sabe? Pra parecer que o Neymar lá tá mais longe. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Vamos organizar essas camadas aqui, ó. Degradê. Degradê branco. Vamos ver aqui. Ah, aqui eu deixei a cor azul. Aqui eu deixei a cor do PSG. Ó, eu podia até pegar as cores da logo do PSG mesmo aqui, ó. É até melhor. Aqui é um vermelho mais tranquilo, né? Porque esse vermelho aqui que eu peguei da paleta de cor ali na internet tá forte, né? Já esse daqui tá um vermelho mais tranquilo. Tranquilo. Beleza? Agora vamos colocar uma luz no fundo, galera. Como que a gente vai fazer essa luz? A gente vai criar uma camada nova atrás do Neymar aqui, ó. Vamos colocar dentro da camada do Neymar. Porque ele vai ficar atrás do Neymar principal, né? Que é o destaque aqui. Agora a gente vai pegar esse pincel, ó. Galera, se o pincel tiver assim, ó. Tiver uma cruzinha e você não gosta, né? Que o pincel fica assim. Você aperta Caps Lock que ele vai ficar circular assim. Que eu acho melhor. Porque dá logo a proporção que você vai querer ali. Porque a setinha, ó. Você não sabe o tamanho que vai ser. Você vai no olhômetro só. Aqui você já sabe a proporção que vai ficar. Galera, pra eu deixar o pincel assim pra dar um destaque de luz, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, no pincel, ó. E vou deixar a dureza em zero. E o tamanho a gente escolhe. O tamanho que a gente quer aqui. Ó. Galera, quem quiser ver o tutorial aí, vai no YouTube, beleza? Já coloquei a luz, ó. Dois toques aqui. Já fizemos a luz certinha. Ó, essa daqui é uma arte bem rápida. Depois a gente vai pro Photoshop e no After Effects e é tranquilo pra animar também. Vamos organizar tudo aqui. E vamos criar essa vinhetinha que eu coloquei. Que vocês não estão vendo, né? Porque a minha referência vai mostrar pra mim aqui. Vamos fazer a vinheta. A vinheta eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz a luz, ó. Pincel dureza zero. E eu vou passar só em volta aqui, ó. Em volta. Só em volta do meu... Da minha arte. Ó. Coloquei em volta da arte. Aumentar aqui e tirar a opacidade. 84% de opacidade, tá bom. Deixa eu ver. Aumentar mais. Certo. Agora vamos colocar... A luz... Vamos colocar uma luz vermelha aqui desse lado do Neymar e um azul. Meio que dividir que nem tá aqui na letra, ó. Esse lado é vermelho e esse daqui é azul. E vamos trocar a opção de mesclagem aqui. E vamos deixar... Vamos ver. A melhor mesclagem vai ser... Luz indireta? Vamos deixar em... Em luz indireta. Porque daí não fica um vermelho tão forte. E vamos deixar aqui, ó. Em cima do Neymar. Lá no fundo, ó. Pronto. Agora a gente vai fazer outra camada nova e vamos utilizar o azul. E a gente vai deixar em cima desse outro Neymar aqui. Que é o Neymar... Cabeça branca. Neymar com a cabeça platinada. Ele vai ficar parecendo um Smurf aqui, ó. Mas essa é a ideia. E agora a gente vai... Colocar umas luzes em cima desse... Dessa arte nossa aqui, ó. Vamos pegar um pincel. Pegar a cor vermelha aqui, ó. Mesma cor aqui. E dar um toquezinho aqui, ó. Dar um toque aqui. O azul eu não vou querer dar o toque não. Senão vai ficar... Cheio de cor aqui. E vamos escolher luz linear. Luz linear. E vamos deixar... Não, vamos deixar em cima da vinheta mesmo. Agora a gente cria mais uma camada e vamos dar uma pincelada de branco aqui, ó. Deixar a luz branca. Só que essa luz branca vai ficar aqui desse lado. Porque senão ela vai pegar aqui nessa logo desfocada. Perfeito. Eu acho que essa vinheta tá muito fraca, velho. Dá pra deixar mais forte. Vamos diminuir o tamanho dela aqui. E agora só os últimos detalhes. Deixa eu dar um Ctrl S, galera. Não esquece de dar Ctrl S, então você perde tudo. O seu progresso. Agora vamos aqui, ó. E vamos pegar uma caixa de perguntas aqui na internet. Pra gente só pegar o tamanho aqui, né. Pra gente ter uma referência do tamanho que é a caixa de perguntas. Vamos pegar essa daqui mesmo. Copiar. E dar um Ctrl V aqui em cima. Convertei em objeto inteligente. E o tamanho dela vai ser aqui do tamanho da letra mesmo. Deixa eu até pegar uma régua aqui, ó. Galera, se sua régua não estiver aparecendo, você dá um Ctrl R, ó. Ctrl R, ela ativa a régua. Galera, quem quiser assistir a aula, tá no YouTube, beleza? A gente tá no YouTube, você vê com mais detalhes. Você vê a minha tela. Agora eu vou tirar o fundo dessa caixinha de perguntas aqui, ó. E a gente vai usar como base. Só que eu acho que eu vou pegar outra foto. Porque essa foto aqui tá meio sem qualidade da caixa de perguntas. Vamos pegar um tamanho maior. Pra você ver o tamanho, ó. Aqui, ó. No cantinho vai mostrar o tamanho. Ó. 727 por 354. Vamos copiar. E dar um Ctrl V aqui. Convertei em objeto inteligente. Essa daqui tá melhor mesmo. Tá com qualidade muito melhor. Ctrl I. Deixa eu só... Fazer essa máscara aqui, ó. Galera, o preto... A cor preta no pincel, na máscara, ela esconde e a branca revela. Pronto. Já fizemos uma caixinha de perguntas aqui. Isso daqui, galera, a gente... Essa caixinha de perguntas a gente não vai usar aqui, tá? Essa daqui é só pra ter a base. Pra gente animar lá no... No After Effects. Agora a gente pega essa caixinha de perguntas e cria um traçado. Deixa eu arrumar esse recorte aqui, ó. Que ficou parte vazada aqui, ó. E quando a gente vai jogar... Quando fica vazado, galera, você vai criar um traçado e ele vai pegar pro lado de fora também. Porque ficou partes do fundo do lado de fora. Agora vamos ver se vai ficar perfeito aqui. Agora sim, galera. Certinho. E vamos deixar a mesma cor aqui da... A nossa letra. E vamos tirar esse preenchimento, galera. O preenchimento... E daí ele vai ficar só o traçado, se eu tirar o preenchimento. Filé? Filé, papai. Agora, vamos diminuir isso aqui, ó. Isso aqui a gente não vai usar no final. Isso aqui... Essa moldurinha aqui, ó. Da que a gente pergunta. Isso aqui é só pra gente ter de base. Pra gente fazer nossa animação. Cara, esse vermelho aqui... Eu não tô gostando. Essa luz vermelha aqui. Vou trocar. E vou trocar essa luz de cima do... Do Neymar. Vou fazer outra. É assim, galera. É de ajustes que vamos... Cada vez que vai ajudando mais... Mas fica melhor a arte. Eu acho que eu nem vou mesclar aqui. Eu só vou tirar a opacidade aqui, ó. Só vou tirar a opacidade. Deixa eu ver se Neymar aqui fica melhor sem desfoque. Vamos usar esse modo divisão aqui, ó. Divisão fica massa. Eu vou tirar os desfoques do Neymar aqui, ó. Do fundo. Que eu achei que fica melhor com desfoque. Sem desfoque, quer dizer. Perfeito. Agora vamos ajustar esse Neymar aqui, ó. Tô ajustando o clicar setinha. Galera, se você não tiver vendo essa... Essa parte de arrastar os objetos, ó. Você dá um contra-H aqui e mostra, tá? E ativa aqui em cima, ó. Aqui em cima. Mostrar controle de transformação. Vamos ajustar aqui. Perfeito. E agora tá... Tá pronto, galera. Agora a gente já pode ir lá pro After Effects. Deixa eu só colocar mais uma luz aqui em cima, ó. Essa luz eu vou deixar lá em cima mesmo. Deixar em cima de tudo. Vamos deixar em... Sobreposição linear. Certinho. Deixa eu só pegar minha arte de referência aqui. Uhum. Perfeito. Galera, vamos supor que isso daqui, ó. É o final da arte, tá? Você não vai animar. Só que a gente vai animar, tá? Vamos só agrupar isso aqui, ó. Textos. Texto. Vinheta. Porque daí fica melhor pra gente animar. Luzes. Bem organizado aqui, ó. A caixinha de perguntas eu vou tirar daqui, ó. Deixar ela sem grupos aqui, ó. Que a gente vai deletá-la depois. Caixa. E agora, galera, o que a gente vai fazer? Vamos supor que a gente vai usar isso aqui só de arte mesmo. Não vamos animar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar um Ctrl-Alt-F. Ctrl-Alt-F, não. Ctrl-Alt-E. Deixa eu ver aqui. Ctrl-Alt-E. Vamos dar um Ctrl-G. Ctrl-G. Ah, galera, é aqui, ó. Ctrl-Alt-Shift-E. É porque eu tava com a... Aqui, ó. Tava marcado. E por isso que não tava dando certo. Deixei aqui ativado. Agora, galera, o que a gente fez aqui, ó. A gente agrupou tudo e deu um Ctrl-Alt-Shift-E. Ele vai mesclar tudo. E com essa mesclagem, o que a gente consegue fazer? A gente consegue usar o filtro de câmera na arte inteira. Eu gosto de finalizar a arte assim. Porque daí a gente consegue dar mais textura, contraste. A gente consegue melhorar as cores. Só que, claro, não dá pra usar isso aqui no After Effects. Então, por isso que a gente só... Só foi em arte estática. O que a gente faz agora? Aumenta a claridade. Aumenta a textura. E aqui em efeitos, ó. A gente coloca um pouco de fineta aqui. E aumenta o granulado, né. Eu gosto de colocar granulado nas artes. Que dá uma textura. Deixa eu ver. Em nitidez dá pra gente colocar uns detalhes aqui. Contraste. Certo, certo. Aqui tá perfeito, galera. Isso aqui se fosse a arte estática, né. Mas como que a gente vai animar, a gente não vai estar usando essa mesclagem aqui. Vamos dar um Ctrl S, galera. E fechar o nosso Photoshop. Vamos despedir do Photoshop que a gente vai pro After Effects agora. Deixa eu ver se a live tá certinha aqui. Perfeito. Galera, agora eu vou finalizar a live no Insta, tá? Quem tiver aí no Insta, vou botar lá no YouTube. Beleza? Aqui, ó. Agora já abriu o nosso After Effects. O que a gente vai fazer? Vamos criar um novo projeto. E vamos aqui, ó. Vamos dar um Ctrl S aqui, galera. E vamos salvar. Ctrl S não, aqui, ó. Vamos aqui em arquivo. Salvar como. Salvar como de novo. E vamos aqui, ó. No mesmo lugar que a gente salvou o nosso arquivo do Photoshop. Aqui nessa pastinha aqui. Eu vou colocar. É. Motion. Motion. Nei. Animado. Que vai ser a arte animada essa aqui, né. Vamos aqui em nova composição. E vamos criar uma composição aqui só de base, tá, galera? Essa composição vai ser só de base. O tamanho a gente não precisa trocar. Só o tempo aqui, ó. Vamos deixar 15 segundos. E aqui o frame. A gente vai deixar 23 frames. E ok. Agora a gente já pode deletar essa composição. Porque esse daqui é só pra demilitar, né. Demilitar. Agora vamos aqui, ó. Ctrl I. E vamos pegar a nossa arte lá do Photoshop. Aqui, ó. Motion. Nei. Live. Zero. Um. Vamos importar. O que a gente vai fazer aqui? Aqui, galera. Pra vir em arquivo de Photoshop, tudo separadinho, que nem a gente fez ali. A gente vai aqui, ó. Composição. E manter tamanho de camada. E aqui, estilo de camada editáveis. Que daí as coisas vão ser editáveis. Agora o Motion. Já tá aqui, ó. Vamos dar dois cliques. Como a gente... Ó. Essa arte aqui de cima, ó. A gente deleta. Porque isso aqui não vai aparecer, não. Ah, e a paleta de cores esqueci de deletar. Que a gente não vai usar, não. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, eu acho que é o branco. Não veio o branco junto. Vamos ver. Aqui, ó. É. Tá faltando a cor branca no fundo aqui, ó. Agora a gente vai começar animando aqui, tá, galera? Como que a gente vai fazer essa animação? A gente vai começar pelo... Deixa eu ver. Vou começar pela logo, galera. Vou começar pelas logo aqui embaixo. As logo eu vou fazer a animação simples delas piscando. Delas perdendo e aumentando a opacidade. Pra eu fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó. T na camada da... Na logo do Paris Saint-Germain. E vou aqui, ó. No reloginho da opacidade, né. Eu cliquei T aqui e apareceu a opacidade. Vou aqui, ó. Com a auto selecionada no reloginho. E vai aparecer essa... Esse chatzinho aqui pra eu colocar as expressões. Não precisa assustar, não, galera. Que isso aqui você não precisa lembrar todas as expressões, tá? Algumas expressões que você vai mal usar, você lembra, tá? Que nem o Eagle. O Eagle usa bastante, né? Então, a gente vai usar o Eagle 100 barra 100. Aqui dá pra testar. Qual que você acha melhor também, ó? Ó, eu gostei do Eagle 100 barra 100. E aqui na logo do Neymar eu vou usar... O Eagle... Vamos ver. 50 barra 100. É, 50 barra 100 tá legal. E agora ela já tá aparecendo aqui, ó. Já tá aparecendo aqui certinho. Galera, agora... O texto... Deixa eu dar um Ctrl S aqui, né. Pra gente não perder tudo. O texto... Eu vou usar... Galera, um plugin. Que é o Animator Composer, tá, galera? Você pode tá baixando aí... Totalmente gratuito. Muito fácil, galera. Você dá dois cliques e instala. Não é aqueles programas que você tem que colocar em pasta nem nada. Então, a gente vai tá usando o Animator Composer pra tá animando esta... Animando esse texto. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Faça sua pergunta. Clicar com o botão direito, galera. Ó, você tá vendo que isso aqui não é um texto, ó. Ele tá como imagem. E pra converter... Essa... Essa imagem em texto, né. Porque é um texto mesmo. Então, o que a gente vai fazer pra isso aqui virar um texto? A gente vai clicar com o botão direito. E vamos aqui, ó. Criar. Aqui em criar, a gente vai converter em texto editado. E isso aqui vai virar um texto. Vamos dar Ctrl-Alt-Home. Pra deixar o... Anchor Point. O Panto Oncara, que é melhor, né. Que falar inglês aqui. Que eu não sei falar inglês. Vamos deixar ele aqui no centro da letra. Deixa eu ver se tá no centro. Tá no centro. O que a gente vai fazer, galera? Pra abrir o nosso Animator Composer. Vamos aqui em janela. Animation Composer. Deixa eu respirar, que eu tô falando muito rápido, bicho. Vamos aqui, ó. Transições de texto. E aqui a gente vai escolher uma animação que você mais gostar. Eu vou escolher uma aqui, vamos ver. Não. Deixa eu ver. Ah, essa daqui é legal, galera. Só que eu não vou querer essa animação que tá mostrando ali. Eu vou querer ela começando de outro jeito. Pra eu escolher outras opções, né. Tipo, ah, quero que ela come de cima pra baixo. Quero que ela comece de... Da esquerda pra direita. Então, você vai clicar aqui, ó. Nos três pontinhos aqui, ó. Três pontinhos. E vai em View All At Ons. Não sei se assim se pronuncia, mas é isso daqui mesmo. E aqui, galera. Vai aparecer os outros modos que tem, né. Que não tá aparecendo ali. Ó. Eu gostei, vamos ver. Desse top eu gostei, cara. E vamos colocar aqui, ó. Em Bot. Porque daí ela vai pros dois lados. E ela vai aparecer... E ela vai começar a animação e finalizar a animação. Vamos ver. Ó. O tracking tá zoadassos, né. O que a gente fazer, galera? Pra animação não ficar assim, ó. Tá vendo que a letra tá começando tudo perdida? A gente vai aqui, ó. Tracking. Vamos deixar em zero. E aqui embaixo também, ó. Em zero no tracking. Ó. Nossa, agora ficou a animação muito cleanzinha, ó. Perfeita. Perfeita essa animação. Galera, nesse texto eu quero dar mais uma... Mais uma animação ainda. Eu vou fazer uma animação aqui, galera. Que muita gente não sabe que é muito bacana, cara. Muita gente usa. Muita gente faz. E aí, Darks? Boa noite, mano. Seu conteúdo é foda. Ainda uso o teste preset mesmo, pô. Motion Bro não pega no meu. Ah. Velho, no começo é foda mesmo. É bom, galera. Começar com o básico. No começo você não tem um PC foda, velho. Depois você vai... Começa pelo básico. Não precisa fazer uma coisa mais pesada, não. Tipo, começar com o elemento 3D. Não precisa disso. Começa pelo básico. Depois você vai pegando o mais pesado aí que você tá fazendo, galera. Desculpa aí. Eu não sei se você mandou faz hora aqui, ó. Mensagem no chat, tá? Mas começa pelo mais leve, beleza? Ó, eu tenho o elemento aqui, ó. Meu PC não é o melhor do mundo. Mas ele roda o elemento porque tem a placa de vídeo, né? Você tem a placa de vídeo, daí roda o elemento mais tranquilo. Então eu começo pelo básico ali, galera. O tanto seu PC aguenta. Melhor do que ficar na estaca zero sem fazer nada. Tem gente que... Ai, meu PC é ruim, não faz nada. Ó. Segue o exemplo do Darks aí, ó. Ó. Motion Bro não pega no meu. Eu não sei se seu PC é ruim ou não pega, não sei, velho. Mas, tipo, tem gente que reclama que é o PC... Que o PC não roda e não tenta, tipo, o básico, né? Não, eu no começo eu tinha um PC zoado. Eu falava, ah, não vou começar, não. Tipo, não rodava o Motion Bro, eu falava, ah, não vou fazer arte, não. Mas começa pelo básico mesmo, galera. Começa com as coisas que tem no After Effects aí e brilha. O mundo é sem limites. Ó, galera, depois de terminar a animação, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou usar esse CC Light Sweep. Meu, eu tô juntando pra comprar um PC melhor. Ah, massa, velho. E o foda é que o PC subiu pra caramba agora, né? O PC que tá precisando aí, quantos tá mais ou menos? Só pra ver, galera, a diferença de preço que tá. A placa de vídeo minha, galera, eu paguei R$1.200, agora tá R$2.100. Aí, ó. Aí sim, Darks. Pessoas que crescem no Motion, na edição de vídeo, é a que começa assim, mano. Galera, agora a gente vai animar esse CC Light Sweep, né? Que é um efeito e preferência aqui do After Effects, 2600, ó. E, tipo, provavelmente você ia pagar mais barato antigamente, porque subiu demais, né, os preços. Ó, agora, galera, que já fez essa animação de texto aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui, ó. A gente vai pegar esse pontezinho aqui, ó. Esse daqui que controla a luz, ó. Tá vendo? Esse ponto, ele controla a luz. Vamos deixar ele aqui embaixo, ó. E vamos ativar aqui, ó. Center. Por quê? Esse center, galera, é o que manda na posição. Beleza? Agora a gente vai pegar nosso indicador do tempo aqui, ó. E vamos colocar mais pra frente. E vamos jogar aqui pra frente. Esse ponto aqui. Por quê? Agora, ele fez uma animação. Ele mudou o tempo aqui da animação. Ele fez a animação da iluminação ali no texto, né. Eu troquei a posição. Eu deixei esse ponto aqui no começo, né. Ativei o reloginho. Aqui no final, eu deixei passando aqui no final do texto. E criei o keyframe. Esse efeito aqui, galera, é muito top, velho. É um efeito muito básico de fazer. Talvez explicando aqui, você não vai entender. Mas, galera, quando você coloca pra usar, você vai ver que é muito fácil. Ó, galera. Esses dois pontos, eu vou dar F9 pra suavizar, né. Eu vou aqui, ó. Selecionar os dois e dar F9. Porque daí ele suaviza... Suaviza... Porra. Ele deixa suave a animação. Mas, galera, se você não tiver F9, que nem o notebook que eu tava usando, não tinha o F9. Não funcionava. O que eu fazia, então? Eu selecionava os dois, clicava o botão direito e assistência de quadro e colocava a atenuação simples. E é isso. Turbulence Displace. Ah, esse é massa também, mano. Tipo, esse dia eu animei uma bandeira, velho, com o Turbulence Displace. Deixa eu só ver aqui se eu não tô falando errado. É... É esse daqui, ó. Deslocamento de Turbulência. É esse daqui, né, ó. Eu consegui animar uma bandeira. Depois eu vou mostrar um projeto pra vocês, galera. Bem massa, que eu fiz uma aula que eu tava assistindo do Thales. Que eu tô fazendo o curso do Thales, né. Galera, agora que eu tô com esses dois keyframes criados, pra eu não precisar ficar... Eu quero que isso daqui rola os 15 segundos inteiros aqui, né. Pra eu não precisar ficar fazendo tudo de novo, o que eu vou fazer? Eu vou criar com... Eu vou clicar no Alt aqui, ó. Com Alt selecionado no reloginho aqui. Aqui eu já fiz essa animação. E vou colocar aqui, ó. Loop Out. Ele já vai dar sugestão aqui, tá? Depois que eu vou começar a usar no aqui, ó. Ele já aparece a sugestão, depois que eu digito. É que nem o Minecraft. Você dá barra GameMod1. Ele já vai aparecer já a sugestão de texto. Ó lá. Galera, ó. Depois que eu fiz isso, ó. A animação vai ficar rodando. Só que tá muito rápido. Então, o que eu vou fazer? Pra não ficar tão rápido, eu aumento esse... Esse keyframe aqui, ó. Deixo ele mais pra frente, ó. E ele vai passar assim, ó. Suave, suave. Muito importante mexer no gráfico também. Mas eu sou meio ruim ainda nisso. É, galera. Eu não mexi no gráfico, porque isso aqui é animação de iluminação, né? Não vai dar nem perceber o gráfico. Mas pra você animar o gráfico, galera. Vou dar o exemplo aqui. Eu não vou usar, tá? Nessa animação. O que eu vou fazer, ó. Solucionei os dois keyframes. Clico aqui no gráfico. Ó. O que eu vou fazer agora? Eu quero que a animação comece mais rápida no começo. E vai perdendo a velocidade. O que eu vou fazer? Vou selecionar, ó. Os dois pontos de baixo aqui. Pegar esse ponto, arrastar pro lado esquerdo. E esse outro lado esquerdo. Eu arrasto até ficar reto aqui, ó. Até meio que encostar na parede invisível. E ele começa rápido e vai perdendo a velocidade. Aí iluminação... Ó. Você viu, ó. Começou rápido e foi perdendo a velocidade. A iluminação não é um bom exemplo pra fazer isso aqui, né? Que não dá pra ver direito. O que o looping faz? Ele repete a última animação que você fez. Ele vai repetir a animação que você fez. Que nem aqui, ó. Ah, looping, você fala? Deixa eu ver. Looping. Eu acho que ele só repete a animação de início. Eu uso só o looping out. Deixa eu ver. O que ele vai fazer? Ó, o looping já não funcionou aqui, não. Já não pegou aqui, ó. O looping out já funcionou. O looping, eu acho que ele só faz a animação de entrada só. Ele não faz a de saída. Então, ele não volta. Aqui, ó. Pior que eu nunca tinha usado o looping mesmo. Nunca tinha ouvido você falar do looping. Então, também. Sempre usei só o looping out. Ó, a gente já fez a animação aqui, ó. Agora, o nosso menino Ney Já tá dando a vida aqui, ó. Tão ficando mais legal, ó. Nunca tinha usado o looping, não. Só o looping out. E, tipo, até no tutorial, sabe? Tipo, a aula lá que eu tava vendo o curso Vocês não falaram sobre o looping, não. Galera, o que a gente vai fazer agora? A gente vai animar essas luzes, ó. Tá vendo essas luzes aqui? A gente vai deixar piscando. Pra gente deixar essas luzes piscando A gente vai usar o O wiggle. Ô, cara. Valeu, hein. Aí que eu gosto. Tipo, só tem uma pessoa na live E essa única pessoa que tá na live Já tá ajudando aqui, galera. Isso que é o que importa, né? Uma pessoa que tá ali já Acompanhando a live com você Já melhora o dia aí. Nossa. Ó, galera. Aqui, ó. Na opacidade Eu vou usar o wiggle 100 barra 100. Vou aqui no alt Com o reloginho aqui, ó. No reloginho Vou com o alt selecionado aqui E clico. E aqui eu coloco a expressão Wiggle 100 barra 100, galera. Ela vai de 0 a 100, entendeu? Ela vai de 0 a 100. Não, ela fica de 100 em 100. Ela vai ficar piscando. Se eu colocar de 0 a 100 Ela vai ficar... Vai fazer a animação de... De... Meio que acendendo a luz, ó. Não vai ficar piscando Se eu colocar de 0 a 100. Ela vai acender... Ela vai começar do 0. Então, 100 barra 100 Deixa piscando. Ó, agora a gente vai pegar O vermelho aqui, ó. E vamos fazer A mesma animação Só que 50 Barra 100 Que a gente deixa Fica mais lento, né? Ela fica... O pisca-pisca Ela dura mais daí. Vamos chamar isso aqui De pisca-pisca. Ô, louco, mano. Valeu aí. Ah, galera. Deixa... Já que você falou isso Eu tava... Não sei se... Ah, pior que eu acho Que eu não vou conseguir mostrar Mas eu tava fazendo uma... Deixa eu ver aqui. Eu tava fazendo uma animação, galera. Eu tava fazendo uma tipografia, né? Só que tava pesando demais o PC. Aqui, ó. Deixa eu entrar no... Canal Wattin BR Aqui, ó, galera. Tipo, é bem rapidinho, ó. Mas... Ó. Isso aqui, galera. Já tava pesando pra caramba Pra renderizar. Só isso aqui Já deu um trabalho Pra caramba Pra renderizar, mano. Ó, galera. Aqui a gente já animou Essas iluminação A usar o Saber. Ah, que massa, mano. A gente vai usar o Saber agora Falando nisso. Ó, a gente animou as luzes aqui, ó. Nossa, o PC Tá pesando já, ó. Vamos deixar em quarto aqui, ó. Pra ver. Galera, eu acho que é melhor Deixar só o... Vamos ver. Não, eu acho que é melhor Deixar piscando, não. Vai ficar uma balada isso aqui. Não vamos deixar piscando, não. Vamos deixar só... Começando... Aqui, ó. Vamos fazer a animação normal, ó. No início aqui A gente deixa zero Mais pra frente Que deixa cem Em dois segundos, mais ou menos. Ó Só pra dar Meio que uma luz ali, ó Aumentando Porque se ficar piscando Vai tirar Vai tirar a atenção Da pergunta ali. Vamos fazer isso aqui Em cima também, ó. Essa de cima Dá pra gente deixar mais... Acendendo mais rápido, né, ó. Ativa aqui o reloginho Aqui mais pra frente aqui A gente deixa O ponto que a gente quer, né? Que é o 55 E aqui a gente zero Ah, e sim, mano. Isso aí. Começa... Galera, Motion Art é um... É... Galera, eu não sou... Eu comecei agora no Motion Art, né? Eu sou mais... É... Edição de vídeo, né? Mas mesmo assim Eu quis estar trazendo Esse conteúdo aqui Pra ajudar vocês, tá? É... O mercado do Motion Tá crescendo bastante, galera. É o que tá mais dando dinheiro aí. E precisa fazer um Motion Muito mais rápido Que uma edição de vídeo, galera. Então, acho que É o que vem crescendo aí Mais e mais. Que eu... A galera tá preferindo Vídeo rápido, né? Pra postar no Instagram, né? Hoje o TikTok Fez tudo virar mais rápido. Ó, galera. Agora a gente vai fazer... Usar o Saber, né? Galera, essa caixinha O que a gente vai fazer? A gente vai usar ela Só como base Vamos deixar ela aqui, ó Galera, aqui, ó A gente clica A visualização solo Que só vai ativar A visualização desse objeto Que eu quero, ó Aqui, ó Desativa tudo E deixa só A caixinha de pergunta Olha, o que eu vou fazer agora Pra fazer A nossa caixinha de pergunta Com o Saber em volta, galera? Galera Ó, você que tá lá E presta atenção nisso aqui Isso daqui é muito massa, velho A gente vai pegar a canetinha E vamos desenhar em volta Dessa caixinha de pergunta Primeiro, o que a gente vai fazer? Vamos criar um novo sólido Vamos deixar a cor preta E vamos jogar o Saber Aqui, ó Saber Jogamos o Saber O que a gente vai fazer? Vamos selecionar aqui o Energies E vamos deixar a cor vermelha Você pode escolher, galera É infinita escolha aí pra você, ó Mas eu vou escolher o Energies Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó Em Render Settings Em Composing Settings De Black Eu vou deixar transparente Vamos pegar essa canetinha E desenhar em volta, ó Galera Isso daqui Ah, deixa eu só colocar aqui, ó Esqueci dizer aqui, ó Custom Core E aqui em Core Type Você deixa Layer Mask O desenho que a gente vai fazendo Na massa aqui Vai formando Layer Mask é massa É verdade, mano A gente vai pegar aqui, ó E ir desenhando Em volta da nossa caixinha de perguntas Com a canetinha, ó A canetinha, galera É prática Mexer no Photoshop ali Você aprende a usar a canetinha Ó, galera Meu PC já tá pedindo água Aham Isso mesmo, galera Vamos pegar aqui Quanto selecionado aqui, ó, galera Eu ajusto Eu tiro o ponto aqui, ó Tipo, ó Ficou sobrando aqui, ó Esse ponto aqui, ó Com o Alt Eu diminuo aqui, ó Daqui eu continuo de novo Aqui eu acho que eu vou fazer só uma Daí eu vou direto aqui, ó Pego aqui do lado Nossa, mas tá travando, velho O computador Ô, caixinha parada, DJ, hein Deixa eu dar o Ctrl Z aqui, ó Pra fazer de novo Vou fazer aqui, ó Assim, mais simples Ah No CS6, eu acho que é mais difícil contornar O meu 2020, velho Eu acho que Eu acho que tá mais difícil contornar Aqui no Aqui no 2022 Vamos ver aqui Eu vou tirar essa visualização aqui Que eu não tô conseguindo ver aqui, ó Ah, tá certo Vamos pegar a máscara aqui Clicar nela de novo E continuar esse contorno aqui, ó É, pior Fica mais prático mesmo Galera Não precisa nem estar usando a caneta Nesse aqui, ó Eu vou fazer essa Desenhar esse retângulo E vou mostrar pra vocês também O traçado automático Aqui, ó A gente já desenhou aqui, ó Vamos ver A gente já desenhou aqui Mas o que eu posso fazer também, galera, ó Eu posso vir aqui, ó Caixa de perguntas Vamos ver se vai dar certo Traçado automático E a... Deixa essa configuração que tá aqui mesmo E dá um ok, ó Nossa, velho Não precisava ter... Não precisava nem ter... Ter desenhado com a canetinha, né Que é uma dificuldade a canetinha Eu posso tirar essa máscara aqui, ó E copiar dessa nova que ele criou M aqui Dá um ctrl-c dessa máscara E cola aqui, ó Apaga Ó E já foi, já, mano Eu só fiz o traçado automático E já desenhou, já Perfeito Você viu, mano Assim é mais fácil, né Que a canetinha A canetinha No After Effects Eu ainda tomo um pau Da canetinha Aqui, ó Eu posso tirar a visualização solo, ó Vamos ajustar isso aqui, ó Não deixar tão grande, ó Assim tá legal Deixa eu aumentar esse... Esse spread aqui, ó Vamos ver o spread aqui Fica mais legal, hein Em 44 ali, ó Pra ficar fininho, ó Fininho e bonitinho Agora a gente tira esse do fundo aqui, ó Que era a nossa base O que a gente vai fazer de animação agora, galera? Nesse saber A gente vem aqui, ó Em Mask Evolution Em Mask Evolution A gente vai animar o Time Com o Alt selecionado aqui, ó Galera Em cima do Mask Evolution A gente clica E vai ativar as expressões aqui Aqui a gente vai colocar Time 25 Que é a velocidade de animação Nossa Senhora Eu acho que... Eita, pô É pior que o meu tá em Full aqui Nem sabe tudo Senão ia... Explodir aqui, ó Galera Aqui no Time Eu vou deixar 50 Ah, não tá mostrando nada ainda Por quê? Porque eu tenho que tirar o Start Size aqui, ó Daí ele vai ficar fazendo essa animação aqui, ó Contornando, ó A caixinha, galera Eu vou... Eu não vou fazer o End Offset, né Que é a animação de entrada e saída Por quê? Eu quero que ela comece Desde o início do vídeo Ela vai... Como a caixinha do Instagram Já aparece fixa, né Então eu quero que ela fique No vídeo inteiro Sem ficar movimentando Porque a caixinha fica só no lugar, né Não mexe Galera Vou ter que ir, mano Oh, fechou, mano Galera, essa animação aqui Que eu vou fazer Depois você vê gravada também Se quiser, mano A animação que eu vou fazer aqui É muito legal, galera Por quê? A gente vai animar essa logo aqui Ah, se eu consigo ficar Ficar um tempinho aqui Ah, então o filé, mano Se você quiser acompanhar essa parte aqui Que ela é muito legal, mano Essa é uma parte muito importante Que você vai revelar a logo, tá O que eu vou fazer, galera? A Capentú Eu vou desenhar em cima da logo, ó Ó, eu vou começar aqui embaixo Vou pegar aqui, ó Vou desenhar na em cima, ó Desenhando a Capentú Desenhei, pronto Tá desenhado O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar um traçado Joguei o traçado aqui em cima Ó, o que vai acontecer? Ó Deixa eu mudar a cor aqui Do traçado Ó, o traçado já tá aqui, ó Tá vendo, ó Ele ficou grandão aqui, ó Agora eu vou trocar aqui, ó Em vez de deixar na imagem Eu vou colocar aqui, ó Revelar imagem original Agora eu vou fazer a animação Revelando a logo Coloca aqui no começo, ó Essa parte aqui eu acho Que eu não expliquei direito não, galera Deixa eu apagar e fazer de novo Pra vocês verem melhor gravado Vou apagar a máscara e desenhar de novo, tá Ó, vou desenhar a máscara Ó, desenhar aqui, ó Vou desenhar aqui Clicar mais um ponto aqui Pronto Criamos aqui a máscara Vamos desenhando Pode usar a mesma, tá, galera Não precisa ficar criando outras máscaras, não Vou desenhar certinho aqui Desenhou, desenhou, desenhou Fechou Agora a gente vai jogar o traçado aqui em cima E vamos aumentar aqui, ó Aqui, ó No traçado, galera A gente vai animar a O início, né, ó A gente vai pegar aqui, ó Ativar um keyframe aqui no início E mais pra frente aqui A gente vai ativar outro keyframe Aqui a gente deixa em 100 Ó, ele tá desenhando a logo, ó Tá vendo? O traçado tá desenhando a logo O que que a gente vai fazer? Em vez de deixar na imagem Vamos revelar a imagem original Ele vai fazer isso daqui, ó Desenhou a logo Agora, galera O que que a gente fez ali, ó Pegou os dois keyframes E deu F9 Agora a gente vai usar o gráfico de velocidade, né, galera Vamos usar o gráfico de velocidade aqui Selecionei os dois keyframes Ativei o editor gráfico E vamos pegar aqui Só essa ponta aqui A gente pega e arrasta Pro lado esquerdo aqui, ó E essa outra ponta A gente encosta aqui na parede Aqui, ó Ó, ele fez um desenho assim Que nem no GTA, ó Tem alguma logo, galera Que anima assim no GTA também Vamos ativar aqui, ó A suavização, né Da animação aqui E pronto Agora desenhou a nossa logo O que que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai animar essas logozinhas aqui, ó Logos de esfoque, ó A gente vai em P Aqui em posição, ó A gente com o alto selecionado A gente vai fazer uma animação de wiggle também Só que aqui a gente não vai usar um número tão alto, né Porque esse aqui vai mexer na posição Que ela vai mexer o ângulo É... X e Y Deixa eu ver Se é... Eu acho que é o X e Y, né Se eu não me engano Ela vai mexer duas posições Que vai ser... É... Pros lados e pra cima Se eu não me engano é X e Y Deixa eu só confirmar aqui, ó Que é que nem as coordenadas, ó X, Y e Z É... Deixa eu ver X e Y Eu acho que é Z e Y Ou é X e Y Vamos ver Mas é isso, galera É... É a animação de... Dos lados e de cima Aqui a gente vai colocar o wiggle 3,5 Porque daí, ó Tá vendo? As logo tão dando uma mexida, ó Elas tão flutuando ali, ó É porque aqui, ó Não aparece, né Se é X e Y Só se eu fazer aqui, ó Ativar o 3Z, ó Se eu ativar o 3Z Aí aparece, ó X Y Y e Z, né Que nem na rotação Galera, o Neymar O que a gente vai fazer aqui, ó A gente vai animar ele subindo Todos eles, né Vamos começar pelo... Vamos começar pelo primeiro Neymar aqui de trás Vamos pegar ele aqui, ó P Que é um Crefeme no início E aqui no 1 a gente cria outro No início aqui a gente baixa ele pra baixo Aqui, ó Pode deixar ele aqui mesmo Porque lá tem o degradê branco Que tá escondendo ele aqui, né Vamos animar o gráfico aqui, ó Mesmo jeito Vamos ver como ficou O outro a gente faz ele depois desse Vamos começar Depois desse Cadê ele? Aqui, ó Ele aqui, ó Coloca aqui pra frente Vamos ativar o outro Keyframe Desce ele também Vamos deixar a animação dele mais pra frente aqui, ó Faz a mesma animação do gráfico Suaviza os dois, né Suavizei os dois, ó Agora ele vai começar assim, ó 1, 2 E agora eu vou fazer o Neymar aparecendo por último aqui 1, 2 Agora o Neymar central Ele vai aparecer agora Vamos puxar ele pra baixo Aqui no começo E ele vai aparecer aqui, ó Deixa eu só ver aqui, ó Suavizar ele também, ó Vou deixar, ó Puxar o Keyframe aí pra cá Pra ele começar mais rápido Perfeito Agora a luz aqui atrás dele, ó Essa luz aqui atrás Eu faço aparecendo só quando ele chegar, ó Então eu vou apertar T Ativar o relógio aqui E aqui, ó Quando ele estiver aparecendo aqui, ó Eu crio outro Esse primeiro aqui eu vou zerar, ó Entendeu? Eu tô explicando meio rápido, tá, galera? Eu tenho que Fazer essa live rapidão aqui Tenho que ir jantar ainda Ó, agora Galera, agora a gente só vai ajustar, tá? Vai arrumar a cor, tudo Ó, a gente fez essa animação Filé, né? Tá pronta aqui Essa parte aqui da animação Ah, galera Dá pra gente fazer Agora O Neymar Meio que flutuando que nem as logo, né? Mexendo assim A posição dele Então esse primeiro aqui, ó A gente aperta P O Alt O Eagle 3 barra 10 Perfeito, galera Dá pra gente mexer os Neymar de trás também, né? Pra dar mais um movimento aqui Nessa arte Vamos fazer a mesma coisa Só que vamos deixar mais lerdo, né? Os de trás Vamos colocar 3,5 E o outro também 3,5 Vamos esperar carregar aqui Eu devia ter pegado Um copo d'água Antes da live, né? A garganta é seca Perfeito, galera Agora a gente vai usar O Motion Bro aqui Só pra fazer uma Não, não vou usar O Motion Bro, não Eu vou usar o Vou usar um overlay Aqui no No YouTube Pra vocês não precisarem Baixar o Motion Bro Vamos aqui, ó Vamos pegar Filme Filme Burn Transition O que tem aqui pra baixar? Vamos ver Ah, é pago o negócio? Cadê? Vamos pegar aqui Pra gente usar No nosso vídeo Não, obrigado Colocar meu e-mail aqui Contato Deixa eu colocar aqui Na tela, né? Pra não Que daí é privado, né? O e-mail Gmail Vamos baixar essa transição aqui, galera Pra gente usar aqui no vídeo Sem precisar usar plugins Vou ensinar vocês a usar Oh, caramba Deixa eu ver aqui Não tá trocando de conta Travou meu gme Mas não tem problema não Qualquer coisa a gente usa Não tá indo A gente pegou outra aqui no YouTube Que não precisa Fazer esses Esquemas Aqui, ó Essa daqui, ó Tá certinho, ó Só baixar, galera O que que eu vou fazer, ó Ó, eu vou ensinar um jeito aqui, galera Pra vocês estarem baixando isso aqui, tá? Como baixar vídeo do YouTube Totalmente gratuito Vou aqui em YouTube E aqui na frente do YouTube, ó No link Eu coloco PP Daí ele vai abrir Nossos links pra baixar Ó, esses anúncios aqui Não clica em nenhum, tá? Aqui é tudo mentira Como um cara de Paraíba Conseguiu ganhar R$1.640 por dia Eu queria ganhar esse dinheiro por dia, tá, galera? Que eu ganhei R$20 por dia só No meu serviço Tá louco? Vamos lá Vamos baixar isso aqui R$1.640 por dia É foda, galera Esses anúncios aqui É super realista Não tá baixando? A gente usa o outro, então Vamos usar o SS YouTube Eu não sei o que tá acontecendo Esse negócio de baixar vídeo Eu acho que o YouTube tá querendo derrubar Tá? Tá lento esse negócio De baixar vídeo YouTube Vamos colocar o SS ali na frente, então Baixar Aí, ó Já baixou Olha aí O internet tá rápido, hein? Não vi nem baixando Foi E nem a luz do dia Coloca aqui em cima Aqui, ó Agora a gente aumenta isso aqui, tá? A escala tava aqui Aumenta aqui, ó Ou você aperta aqui, ó S e aumenta a escala Pronto Vamos ver Uma parte que começa, ó Essa parte aqui, ó Aqui para E a gente pega E fecha aqui, ó E aqui, galera A gente vai aqui, ó Alternar opções de modos E coloca em tela Que daí tira o preto ali, ó Isso aqui é próprio Para fazer essas opções de mesclagem, galera E faz essas transições E vamos deixar ela começando branco aqui, ó Aqui, ó Totalmente branco, ó De ela fazer essa transição aqui, ó Passando bem rapidão para o lado, ó Gostou? Agora a gente vai duplicar Dá dois cliques aqui, ó E vamos achar outra transição aqui, ó Essa daqui, ó Vamos ver Vamos achar uma mais massa Aqui, ó Aqui, ó Esse daqui, ó A gente aperta É... A gente vem aqui, ó E aperta Esse... Para definir o ponto de entrada E aqui a gente definiu o ponto de entrada Pronto Fizemos aqui E vamos deixar a opção de mesclagem Não precisa porque já tá, né Que a gente duplicou Ó, essa parte aqui, ó Que a gente vai pegar Para finalizar A... Vamos pegar Vamos aumentar isso aqui, ó Para fazer a transição, né De... Aqui, ó Antes de começar Aí Vamos deixar aqui no finalzinho, ó Daí, ó Ele vai dar um loop, ó Começou de novo a trans... A animação Ele vai dar um loop Que é essa transição que eu usei Vai parecer que tá dando um loop, né Mas não... Tá, não Viu? Porque, ó Eu deixei o filme burning aqui, ó No opção de tela Escolhi a parte melhor Aqui da transição, né É porque Essa daqui eu tenho que escolher, né Tem umas que já vem prontas Já vem o corte certinho Para usar Essa daqui eu tive que Abrir e recortar Para eu recortar uma parte, galera Eu vou aqui, ó Seleciono aqui Seleciono aqui A opção de saída E eu já fiz o meu recorte aqui Mas eu vou dar ctrl z Porque Eu vou usar aquela parte mesmo Que eu fiz, né E fechou Galera, essa primeira live que eu tô fazendo Então Por isso que eu tô falando rápido Eu ainda tô acostumando, tá E a animação aqui já tá pronta Vamos assistir ela inteira aqui Perfeito Dá pra gente fazer Deixar mais detalhes aqui Deixa eu usar um high Que eu tinha visto aqui, ó Vamos ver se tá salvo aqui Será que tá aqui em downloads? Aqui, ó, galera Eu vou Eu deixo isso aqui pra vocês, tá Mas dá pra precisar no YouTube Que é o nome do arquivo Do arquivo? Cadê? Deixa eu abrir meu download aqui Pra ver o nome do arquivo Pra vocês procurarem no YouTube Mas eu baixei tudo no YouTube também Do mesmo jeito que eu ensinei vocês ali É raios em chroma key preto Tony effects Aqui, ó É esse daqui, ó Esses raios aqui, beleza? Esses raios vai dar um detalhe aqui na nossa animação Tô com o raio aqui O que que a gente vai fazer? Vamos Trocar a opção de mesclagem e colocar a tela também Ó, viu que ele ficou só o raio agora? O que que a gente vai fazer? Vamos aqui, ó Ser matiz Aqui nos efeitos, ó Matiz e saturação E vamos dar dois cliques aqui, ó Com o nosso raio selecionado Aqui, ó A gente clica em colorir E a gente vai Aqui em colorir matiz A gente vai mexendo aqui, ó Até achar o vermelho Vamos pegar uma parte que mostra o raio, ó Vamos aumentar essa Colorir e saturação A gente aumenta, tá? Pra gente conseguir ver o vermelho certinho Vamos achando o vermelho Não, ainda não Vamos aumentar a saturação, né? Que ele vai achar o vermelho mais forte Colocar um aqui, ó Pra gente voltar lá atrás Pra achar o vermelho aqui Aqui, ó, galera Vermelho aqui Pegamos o vermelho correto Deixa eu desativar o som aqui Eu nem sei se esse raio tem som Mas vamos desativar Tá vendo, galera? Agora esses raios a gente vai distribuir no vídeo aqui Vamos distribuir de forma manualmente aqui Deixa o raio no texto Ó Vamos puxar ele mais pra frente aqui Porque senão a transição vai disfarçar ele, ó Vamos aumentar aqui o raio Duplica Acabou esse raio aqui A gente já coloca ele aqui no Neymar, ó Rotaciona ele Aperta R aqui, ó Rotaciona Pra deixar ele passando ali Entre o Neymar aqui, ó Vral É lindo demais, velho Vou dizer que é uma multi-mart simples aqui, galera Mas Você consegue vender aí, galera Pelo menos pra uns 100 reais, 200 reais Uma multi-mart Coloca o raio aqui Vamos duplicando aqui, galera E posicionando do jeito que a gente gosta aqui Dupliquei aqui Ctrl D duplica, tá, galera? Vou colocar aqui embaixo Rotaciono Aqui, ó Rotacionar também Vamos dar uma Besoiada Ó, dá pra gente fazer um raio passando aqui em cima Meio que saindo dali da tela aqui, ó Rotaciona aqui, ó Massa, massa, massa Duplica outro Coloca aqui Entre a caixa de pergunta aqui, ó Aperta R Rotaciona ele aqui, ó Duplica outro Coloca ele perto das logo aqui, ó Diminui o tamanho dele Aperta R Puxa ele mais aqui, ó Pro Pro Palogo do Neymar Que é vermelha, né? Deixa eu ver A posição dela tá em pé, né? Eu acho Ah, não? Tá certo É, tá certo Rotaciona Joga ela aqui no Neymar de novo Vamos até dar os 15 segundos aqui, né? E aqui a gente rotaciona aqui De um jeito que a gente não colocou ainda, né? Agora eu vou colocar o último aqui, né? Vou colocar aqui no texto de novo Rotacionar De forma aleatoriamente aí, né? Que é um raio Raio não Aleatório mesmo Ó lá Ele já fez os raios ali, ó Muito massa Em volta da Do motion Perfeito O que a gente vai fazer agora? Vamos só fazer a camada de ajustes aqui, ó Vamos precompor tudo isso aqui, ó Esses raios Pra não ficar essa mistureba aqui, ó Precompor em tudo Dá um ok Ele vai ficar assim, ó, galera, ó Tá vendo? Ficou Ué, o latinho Voltou tudo pra ele de novo O que a gente faz? Mesma coisa Coloca a tela aqui A opção de mesclagem E fechou E aqui Vamos finalizar aqui Rapidão Vamos colocar a camada de ajustes E vamos aqui, ó Em Cor de Lumetri Dois cliques Isso é uma camada de ajustes E agora a gente anima aqui, ó Anima não Ajusta as cores A temperatura eu vou deixar Zero Contraste aumentar um pouco Aqui em curvas Eu vou deixar Essa parte aqui Mais pra baixo E essa mais pra cima Ó Vamos aumentar a curva do vermelho Aqui, ó Também Vamos ver aqui Se ficou legal Eu acho que o vermelho Aqui não precisa não, galera Fica Chama muita atenção Do vermelho Eu não quero isso Vamos criar uma vinheta Aqui também, ó Diminuir aqui O valor da vinheta E Show da bola Dá pra gente colocar Mais uma partícula Aqui ainda, galera Dá pra colocar Uma partícula de neve Dá pra colocar Uma partícula de neve Deixa eu achar Uma partícula de neve Aqui Eu acho que eu tenho Aqui no meu PC Deixa eu ver Tem fogo Smoke Será que eu não vou ter Eu vou baixar uma aqui Mas deixa eu ver Se eu tenho uma música Aqui pra colocar Já Vamos ver Nossa, aqui é a música Da intro Que eu fiz Vamos ver Se essa música Caraca Cadê a música O ruim que eu não tenho É o Epic D.M. Songs Tem as músicas De grátis Vamos ver Se essa é a música Ah, galera Olha que massa Dá pra analisar Isso aqui também Barulho de choque Tem no YouTube Vamos tirar a visualização Aqui, ó Vamos pegar uma parte Que não tá a música Essa parte aqui Vamos ver Legal Esse choque aqui Legal Vamos ver Só que a gente Tira esse Diminui um pouco, né Senão fica muito alto Porque a gente vai colocar A música aqui ainda Vamos colocar só pra iniciar Aqui, não vamos colocar No vídeo inteiro Esse choque, não E no final também A gente coloca choque Barulho de choque Não, no final Acho que não fica legal Não Porque o Dave Vai ter que colocar No vídeo inteiro Só no começo Só pra dar o destaque Vamos aqui Pegar uma partícula De neve No YouTube Aqui, ó Vamos aqui Snow for edits Nossa Mas essa neve Que tá Qualidade boa, hein Vamos achar outra Ó Até 4K Só que não tem como Baixar 4K Aqui no YouTube Vamos aqui SS YouTube Vamos animar o gráfico Aqui, ó Baixar uma neve Pronto Esse aqui eu decidi Colocar no final Nem colocar essa neve Aqui Mas vou colocar também Pra dar um destaque Aqui A neve que eu vou fazer Galera Vou apertar R E deixar ela em pé Deixar ela em pé E aumenta essa escala Aqui, ó E deixo em tela Nossa, galera Porra Ficou massa Ficou brabo Agora com essa neve A neve deu um tchan Caraca, mano A neve deu um tchan Segura o tchan Amarra o tchan Vamos criar outra camada De ajuste aqui E vou ver se fica bom O brilho aqui, né Como isso aqui tá muito branco Talvez o brilho Não fique legal Ó Falei? Eu falei Eu falei isso Que eu já tinha testado, né Por isso que não Mas dá pra diminuir a opacidade Aqui e ver, né Dá pra gente Fazer uma brincadeira Com isso aqui, ó Galera A gente deixou em 335 Aqui o raio de brilho E a intensidade Em 0,8 E a gente Tira a opacidade Aqui e deixa em 19 E a gente deixa O eagle 100 barra 100 Aqui, ó 100,100 Pra gente fazer A luz piscando, ó Nossa, tá muito rápido, né Vamos deixar 50 Rápido ainda, né Vamos testando 10 ali fica legal Daí a gente deixa aqui 50 Então vamos deixar 10 barra 50 Vamos ver Ou Vamos inverter isso aqui Pra ver como fica Ah, galera 50 barra 10 Acho que fica melhor, hein 50,10 Vamos ver 100 Essa aí não dá O tchan, não Nossa Brabo Gostei, galera Gostei, gostei, gostei Gostei Vamos achar uma música Aqui no YouTube mesmo, galera Com vocês Pra gente Já aprender Como que a gente Como que eu procuro, né As músicas Galera Eu prometo que a próxima live Vai ser mais organizada, tá É porque a primeira live É assim mesmo A gente decide fazer as coisas Na hora Eu nem tinha planejado Essa live aqui Vamos achar uma música Massa aqui, ó Hip Hop Quando o negócio Fica massa, galera Você começa A ficar feliz, né Porque essa arte Que é uma arte bem simples Mas ficou muito legal, mano Ficou bem interessante E vamos achar uma música Aqui Ah, essa música mesmo Que eu tinha usado Na minha Essa daqui mesmo, galera Do carro aqui, ó Vamos colocar aqui PP Vamos ver se agora vai Porque a gente quer Baixar só o áudio Porque o YouTube SS Lá eu não consigo Baixar só o áudio Aqui, ó Daí a gente vai em MP3 E abaixa E baixa, né Olha, mas abre Anúncio esse negócio E não vai baixar? Não, tem problema, né Se não quiser baixar também A gente usa o outro lá Não vai querer baixar Então a gente volta aqui Vamos colocar o SS Aqui mesmo SS Vamos colocar em 360p aqui Que abaixa mais rápido, né Esse Esse site aqui Ele é meio bugado Tem vezes que o download Demora pra caramba Aqui eu vou baixar Só a música O PP é melhor Só que não tá pegando Então o que adianta Eu vou pegar uma parte Da música Que já começa a batida, galera Ó Vou dar dois Clica aqui, ó Na música E vamos Pra isso Vamos aqui, ó Clicar aqui na setinha Vamos em áudio E vamos em forma de onda Pra gente ver O áudio aqui Onde que tá o áudio Mais alto Ó Essa parte Tá me interessando Tá, porra Ah, começa aqui, ó Vamos pegar essa parte Aqui, então Nossa, tá alta, né A música aqui Esse choque Esse choque dá até pra nós Brincar aqui, né Colocar mais áudios do choque Aqui, então Vamos voltar aqui Vamos dar um ctrl d Aqui no choque Vamos achar outra parte De um choque Mais legal Ah, vamos Mutar essa música, né Porque a gente Quer ver só o choque Agora Vamos ver aqui Deixa eu aumentar o som Aqui que eu não tô ouvindo Ah, é porque eu diminui o som, né Deixa eu aumentar o som Aqui desse áudio Ah, não tá mostrando o áudio pra vocês Eu acho, né, galera Deixa eu apagar isso aqui, ó Vou pegar ele de novo Vamos ver Vamos ver Esse aqui é a música, né Não, choque, não Esse aqui é o choque Vamos ver Não, o choque tá aqui Aham Deixa eu ver Só o áudio do choque eu quero Aqui, ó O choque aqui Que está aqui Pega aqui Pega aqui essa parte Nossa, massa esse choque aqui, hein Vamos usar ele Vamos diminuir o som dele, né Deixa eu dar pra pegar mais áudio aqui Vamos ver Peguei o outro Colocar aqui no final Vamos ver Esse aqui é só pra Deixar aqui no meio Aqui, né De fundo Esse áudio do Do choque A música com o choque Daí Tipo A música vai dar só Vai ser o principal, né O choque é só De background Pronto, galera Fechou, fechou Vamos finalizar a live aqui Galera Essa foi a live, tá Eu não vou estar postando meu perfil Porque meu feed é organizado, tá Isso aqui é mais pra Stories mesmo Mas É isso, galera Eu vou mostrar a animação pronta aqui pra vocês Mas, galera Eu tinha que fazer uma Com a minha cara, né Pra eu poder postar Olha aí, galera Que massa Olha, ela acaba aqui Começa Deixei um loop Começa transição branca E acaba transição branca Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Acabou ficando melhor do que A minha prévia, mano Eu tenho a prévia aqui, ó E ela acabou ficando melhor que a minha prévia Essa aula de hoje Ó Ah, galera Eu preciso de uma coisa Eu vou fazer isso daqui Só pra finalizar, tá Não vai terminar nunca isso aqui Vamos aqui, ó No Neymar E vamos usar A marionete Mano, isso aqui é massa demais A marionete é massa Vamos aqui, ó No primeiro aqui Que é o menino Ney, ó Pegar a marionete E vamos Colocar aqui no ombro Aqui no outro ombro Pra ele Porque se eu colocasse na cabeça Ele vai mexer o corpo inteiro, né E eu não quero isso Vamos fazer meio que uma base aqui Pra prender a cabeça dele Ah, não precisa deixar isso pro nariz, não Tá, galera Ó Vamos fazer o Neymar Apareceu aqui, ó O Neymar Mexa aqui pra cá Cuidado pra não Atortar a cabeça dele Aqui mais pra frente Vamos ver Vamos dar um U aqui, ó E ver essa animação aqui Vou juntar mais aqui pra ver Tá mexendo a cabeça Tá Só que aqui eu acho que dá pra mexer mais um pouco, né Um pouco pro lado Que não dá pra perceber tanto Mas é pra ficar bem suave mesmo Na animação Não é pra ficar forte Perfeito, galera Aqui, galera Agora dá Ctrl-C Ctrl-V 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 E Ctrl-V Até no final aqui E fechou já Ó, galera Vamos pegar isso aqui, ó Com a Alt aqui, ó Pra começar aqui, ó Pra ele já começar com a cabeça mexendo já E assim a gente já finaliza aqui, ó Ó E a cabeça dele fica mexendo, ó Deixa eu tirar a música E a cabeça dele tá mexendo, ó E o Neymar não tá fazendo isso na vida real Eu animei a foto, entendeu E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado dessa live Se você gostou de deixar a live, galera Deixa seu like, tá Tentei explicar da melhor forma possível aí Acabei me perdendo É que eu fui lendo o chat ali De uma perdida Mas é normal, né, galera Isso acontece Primeira live ainda aqui E vamos melhorando Pra sempre estar trazendo conteúdos novos Pra vocês Totalmente gratuito aí Não tô aqui pra Não tô aqui pra vender curso Ah, deixa eu mostrar pra vocês, galera Tirar a música aqui Porque vai que o YouTube Briga comigo, né Galera, e é isso, velho Massa demais, mano Olha isso, mano Que animação massa Galera, só mais um ajuste aqui, ó Como ali começa com a transição Dá pra gente deixar a logo formando depois, né Aqui, ó Logo baixo Essa logo aqui que a gente desenha, ó A gente coloca a animação aqui pra frente Aqui, ó Aqui, ó Aqui tá bom, ó Apareceu a... Acabou a transição A gente já arruma essa... Essa logo aqui, ó Perfeito, perfeito, perfeito Show, show de bola É isso, galera Espero que vocês tenham gostado dessa live Deixa o likezão aí E tamo junto Fica com Deus Fica com Deus Amor Fica com Deus Fica com Deus